Eu tava num bizarro com o passarinho assim embora. Já viu esse negócio? Assim rapaz, era pro cabra não mexer no passarinho. Aí eu fiquei raciocinando, eu digo que eu vou fazer um verso. Deve se pingar da velha que não vale nada, mas eu vou fazer esse verso. Fazer um verso? Aí, nesse tipo de feijão da cachorra marca, que era um feijão duro que você jogava na parede, e no sabacate furava os homens. Tão duro era. Eu digo que eu vou fazer o verso. Da cachorra maga. Da cachorra maga, aí eu digo que eu vou fazer. Aí eu juntei. Um medo pra pagar que eu só tomo um amigo. A pingarda, com a seca, com o feijão velho. Aí eu digo que eu vou fazer um verso. Aí eu disse. E lá? Bom, eu já fui uma caçada. Aí muito já contou essa história. Na Serra da Viração. Para eu matar umas coisas, para misturar o feijão. Eu disse a mulher em casa que hoje só volta escuro. Bota logo o feijão no fogo. Porque o feijão é meio duro. Vou ver se mata umas coisas para a gente não comer puro. Boa! Eu peguei a pingarda com cano feijo e culata, que eu apanhei numa troca de um tado Chico Batata. Quando foi às dez e meia, eu entrei dentro da mata. Atirei que quase canso, com a minha suvaqueira. Matei o moio de Anun, no oio de uma queixabeira. Saí para contar os passos de baixo de um juazeiro. Mas quando eu cheguei de baixo, não tinha nenhum primeiro. A danaga da espingara que não matava direito, eu atirava nos passos e saía do mesmo jeito. Eu digo pronto, agora perdi a caçada. Cheguei no capim de planta, tinha um bicho com a cabeça levantada. O bicho era tão feio que tinha os dentes rombudos. A boca dele cabia, eu e a espingara e tudo. Eita! Rapaz, hein? É boa, Raíl. É boa. Essa é boa, né, seu? Agora era um tejo, seu Luiz. Que cabia que a dele era? Era um tejo. Dentro de uns talos velhos de capim. Mas você matou o tejo. Um tejo. Quem matei o tejo de nada, deixei isso embora. Aí fiz o verso. Tá vendo, seu Luiz? Rapaz, tá vendo. Aí eu acabo de ir. A coisa melhor do mundo, que eu agora vou falar, é Jesus Cristo no céu. E agora vou falar, que quem tem amizade, tira em primeiro lugar, seu Luiz e a Dona, que é dois homens de valor. Eu digo com muita fé, eu digo com muito amor. E eu até meu primo querido, que é um cara que eu quero bem, que ele nos vídeos dele, ele tira mais de cedo. Eita, meu. E aí, Pajé, o que você achou do verso aí? É isso, galera. Vamos falar agora aqui dos nossos mantenedores. É isso mesmo, nossos mantenedores. Vamos começar a falar aqui do nosso amigo Adonis Pinoforte, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A solução é Adonis Pinoforte Borracharia e Vulcanizadora, certo? Lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tá bom, gente? Então, passa por lá, hein? O telefone dele é o seguinte, é o 84, o prefixo. Aí o 98808-4384, repetindo. 84, prefixo. Aí 98808-4384. Vamos falar agora de Campinas Seguro. Campinas Seguros. Isso mesmo. Campinas Seguro segurando seu automóvel, seu carro, sua moto. Campinas Seguro com responsabilidade e segurança, nosso amigo Valdeir Moraes. Então, Campinas Seguro com responsabilidade e segurança, é só a Campinas Seguro. O telefone para você ligar é o 839-9971-1630. Aonde? Em Campinas Grande, na minha Paraíba. É isso mesmo. Então, gente, tem mais, hein? Tem mais. O nosso amigo também, que mantém o nosso canal Filho do Seridó, é o Jura Modas. Isso mesmo, empresário do ramo de confecções. É, o Jura Modas, empresário do ramo de confecção. Quando falo em Jura Modas, eu estou falando na marca do sucesso. É isso aí, Jura Modas, o melhor para a Solidade em 2024. É isso. O telefone dele é o 819-8902-8996-Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. É isso aí, gente. Vamos lá, o vídeo. E se inscreva no canal e não esqueça de deixar o joinha, tá? É, meu primo querido. O que você achou dos versos aí? Os versos foi bom, foi bom. Os versos foi bom demais, foi? Cadê a lista? Tá entendendo, seu Luiz, como é as coisas? Dos alunos. Pra mim foi federação demais, viu? Onde foi esse verso aí? Isso, meu amigo, que eu quero o bem. Obrigado, meu amigo. A mesma consideração que você tem por mim, sabe quem tem? A Tom e Francisco, o melhor do Moçalho, que já foi até para Fátima Bernardo. A Tom e Francisco. Tom, nesse torrão aqui, tem umas canções bonitas que lembram nossos pais, que lembram nossa mãe, e lembram nossa família que nós fomos criados aqui. Aí diz assim, seria bom, seria bom demais, se eu voltasse a ser criança, para viver de esperança, lá na casa de meus pais. Como era linda, como era linda a casa pobre da gente, que tinha o amor somente que pudesse existir. A notícia que a dormida procurava, meu pai em um quarto cantava, passei o caçula dormir, e eu aprendi a fazer o que ele fez. Ai, meu Deus, se eu pudesse ser criança outra vez. E os meus pais iam bater no da gente, minha mãe tomava a frente, ali não apanhava mais. Ela dizia, bater em criança é perigo, o que mamãe fez comigo, outra pessoa não faz. Pobre demais, já sofri necessidade, era faltando riqueza, e faltando felicidade. Pobre demais, já sofri necessidade, era faltando riqueza, e sobrando felicidade. Como era lindo, na quintura da fogueira, para caçar de brincadeira, pensando que era verdade. A irmã dela não, a irmã dela? E sem maldade, foi passando, foi passando, parece que eu estou vendo, como tudo aconteceu. Meus pais morreram, caixa terra, os donos venderam, os caindo não morreram, estão velhos que nem eu. Este nome aqui é Anjólia, Angélia, Rosinha, Dinha, Lourdes, toda a família Ipojuca e Pernambuco. Ipojuca e Pernambuco, né? Ele não sabe não, menino, hein? Essa música, eu digo, essa música, para nós que não temos nossos pais, mas lembra muito, né? Este nome aí primeiro é o que? Lembra muito. Eu acho que é Angela. Angela, né? Não, eu quero ir na mãe. Angela. Você me perguntou o primeiro? Sim, é o primeiro. Segundo. Só tomou a minha grande. Eita, meu Deus do céu. Bota minha pele lá um pouquinho, assim, para trás. Isso, isso. Bota minha lá atrás tem razão. É, meu amigão. Só tem uma mielográfica. Então é a Ângela, né? É a Ângela, Rosinha, Dinha. Pronto. E essas canções, ela lembra muito dos pais da gente. Ô, 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 Raimundo. Antes da gente continuar, vamos mandar aqui um alô para aquela galera maravilhosa lá de... Lá de, né? De Pernambuco. Pernambuco, né? Que é familiar aí da esposa do nosso amigo Adonis Penefortes. Né? A Ângela. Né? A Ângela, a Rosinha e Dinha. Essas são irmãs dela, né? Aí tem a mãe dela, Dona Lourdes, né? E toda a família lá em Pojuca, no Pernambuco. Família top, né? Família do bem, amiga. E um abraço aí para todos vocês. Ângela, Rosinha, Dinha, sua mãe Lourdes e toda a família lá em Pojuca, Pernambuco. E Dudé também, né? Dudé, meu pai. Dudé, seu Dudé, o pai dela, né? Seu Dudé, aquele abraço para o senhor também. É isso. E um abraço para toda a família, né? Vamos lá. Vamos continuando aqui. A Dona, aí tem outra canção da Casa Amarela que todo mundo conhece. E quando eu vim aqui, eu me lembro, seu Luiz, que eu morei de uma casinha de taipa aqui. E eu não me lembro, eu me lembro. Era amarela. Eu me lembro, e era, né? Quando era final de ano, a gente pintava ela de amarela. Pintava ela, pintava ela. Era com essas tintas de saco. Sim, era. Pintava ela. Nós botava um saquinho de caldo daquele e 20 litros d'água para aumentar, que não dava para pintar toda. E era? Aí a gente... Era casa de taipa. Era de taipa, era aqui. Mesmo assim, dava uma pintadinha, achava bonitinha. Pintava de amarela para o dentro. Só dava para pintar para o dentro. Porque quando Jesus mandava uma chuva, caiu o barro para o fora. Era perdido, né? Aí, essa canção me lembra muito, sabe, seu Luiz? Aí era você, Benedito. Era eu, Benedito. Dimas. Não, Dimas. Era casado já. Já vivia a vida dele. José, o final de José, meu irmão, também vivia a vida dele. Tinha aqui também, né? Tem o Antônio e meu irmão, Adão, eu e Benedito. Adão também. E tem só nós. E minha irmã em São Vicente. Que é Ana. É Ana. Aí, os outros casaram, só ficou eu e Benedito morando nessa casa de taipa aqui. Depois eu tomei o rumo da minha vida e Benedito ficou por aqui, sabe? E foi. Aí, a coragem não deu mais para eu continuar por aqui, porque depois aquela pedra do pai e a mãe perdeu tudo, né? Tá entendendo? Tá entendendo? Aí, essa canção, ele diz assim. Eu ainda lembro aquela casa que nasci, que eu vivi com meus irmãos e os meus pais. Tantos conselhos de mamãe eu recebi. Papai Ali me ajudou até demais. Bonita, viu? Era amarela aquela casa, eu ainda lembro. Quando chegava dezembro, meus pais renovavam ela. Depois mandava, convidava todo o povo para passar um ano novo na nossa casa amarela. Bonita, né? A canção. Tive vontade de deixar o meu torrão Com a emoção de conhecer outro país Papai choroso pela sua permissão Dizendo um Deus faça meu filho bem feliz Perdi as bênçãos de meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei Deboçado na janela Eu fui encontro de uma terra diferente Nunca mais vi minha gente Da nossa casa amarela Tive vontade de conhecer o meu lugar Para ir morar na mesma casa que morei Que a saudade que me pede para eu voltar Na mesma casa que eu nasci e me criei Aquela casa que eu morar não posso mais Meus irmãos nem os meus pais Não sou mais o dono dela Como eu queria Dessa terra um pedacinho Para fazer o meu ranchinho Na nossa casa amarela Como eu queria Dessa terra um pedacinho Para fazer o meu ranchinho Na nossa casa amarela Isso aí é que é cultura, né? É cultura Isso aí é que é cultura, viu? É a nossa vida que Deus dá a nós E nós só O que nós guarda é a lembrança A lembrança E é tipo assim O que viveu, né? Do passado, né? A dificuldade, né? Exatamente A dificuldade teve, muita Muita, muita Mas a gente nessa vida Meus amigos Com Deus e saúde A gente passa Nós supera Supera Porque Nós Não nasce paciente Nós só vermos até Um dia que Deus quiser, né? Exatamente Exatamente É isso mesmo E eu tenho o prazer De estar aqui hoje Com meu amigo Adonis Adonis Pneufota Com meu amigo Lá de Mossoró No Rio Grande do Norte Com toda a galera Porraxaria e vulcanizadora Obrigado Adonis Borracharia e vulcanizadora Lá em Mossoró Aí é testado, viu? É verdade É verdade Mandar um abraço Para o Sivan Que é o filho dele, né? O Sivan está lá O filho dele Lá em Mossoró A sua filha Como é o nome dela? Flávia Vitória Flávia Vitória Flávia Vitória A filha dele, né? Também E aquele abraço Para toda a família dele E também Tem família também A sua esposa Lá no Ipoju Como a gente já falou Em Ipoju No Pernambuco A família é grande É verdade É verdade